Fala pessoal do YouTube, seguinte hein, dia 29 de julho de 2020, quarta parcela depositada, já está liberada para movimentação pela poupança digital da caixa, beleza? Tá aqui ó, aparecendo, aqui no estratinho né, logo julho 29, quarta-feira, auxílio 4, 600 reais depositados aí, tá? Então em cima aqui você consegue ver o saldo, consegue dar uma préviazinha debaixo do saldo aí, em algumas outras informações né, que por enquanto a conta é muito simples né, você não consegue fazer muita coisa com essa conta, então está liberado aí. Essa liberação aqui trata-se do que? Lote 01, tá? Então você que foi aprovado em abril, não é que recebeu em abril, o pessoal que foi aprovado no auxílio emergencial em abril, é lote 1, nascidos em março, já caiu hoje, caiu agora há pouco o valor, e você pode estar fazendo a movimentação digital aí, só essas movimentações tá? Fazer crédito de celular, pagar pela maquininha, ou pagar boleto. Bom, já adianta o seguinte, eu fiz o teste da maquininha pela farmácia Drogazil, foi ok, beleza? Mas, como esse mês aqui, logo sábado já vai ser dia 1º, já vai estar liberando na minha conta, naquela conta que eu cadastrei logo quando eu fiz o pedido do auxílio, sinceramente eu não vou mexer, dá muito problema. Então eu prefiro esperar uns diazinhos aí, 2, 3 dias aí, que provavelmente já vai estar transferido automaticamente para a conta, e quando acontecer isso eu já vou estar fazendo um novo vídeo, mostrando direitinho, passo a passo, como é que você faz para encontrar o dinheiro, né, porque ele não cai na tua conta, a maioria das contas está caindo em outros lugares no banco, então você tem que localizar o dinheiro e fazer o resgate, beleza? A dica que eu te dou é a seguinte, essa conta aqui, o que acontece? Os dados não ficam armazenados no seu celular, esse aplicativo aqui é apenas um atalho, para que você entre no sistema da caixa, e ali as informações sejam passadas em time para você, ou seja, no momento, o que está acontecendo no sistema da caixa ali, no exato momento vai estar passando para você. Então essas informações aqui, elas são muito inconstantes, né, elas vão, variam, a cada entrada que você dá no aplicativo tem informação diferente aqui. Então o que eu recomendo que você faça, tá? Caiu a parcela, seja a primeira parcela, ou seja, esta quarta parcela, a primeira coisa que você vai fazer é isso aqui, ó. Vai capturar a tela, salva a tela, entendeu? Printa essa tela, tira a foto dessa tela, faça alguma coisa, guarde essa tela, tá? Porque ela é a prova que o valor caiu na sua conta, que está tudo certo, que você foi aprovado, está tudo direitinho, que você está cumprindo a sua parte, e que a caixa que tem que cumprir a dela agora, que é o quê? Liberar esse dinheiro no calendário que o governo estipulou, para que vá para a tua mão mesmo, e você possa fazer o que você quiser. Vem aqui, ó, volte na tela principal, para quem tem, para quem tem biometria, vem aqui em configurações, deixa clicado aqui, ó, protegido com biometria, beleza? Que aí é com a sua biometria que vai estar entrando, e não mais com a sua senha, tá? Agora, se você não tem biometria, você deixa aqui, acesso rápido, clicar, entendeu? Para que ele fique conectado direto na caixa. Alguém que tentar entrar, que vai entrar com a tua senha, vai dar erro no sistema, que vai estar falando que já tem alguém usando o sistema. Então, você acaba deixando o sistema preso, tá? Então, deixa acesso rápido aqui, caso você não tenha biometria. Tem biometria, aqui você vai se manter conectado do mesmo jeito, e ainda vai precisar da sua biometria. Então, você aumenta o nível de segurança da tua conta, entendeu? Então, quer ver? Eu vou sair, e vou voltar novamente. Olha lá, precisa da biometria, senão não vai entrar. Então, é um jeito bacana aí, de você conseguir, dar um nível de segurança aí, embora, eu sou meio desconfiado com esse negócio, que até agora não apareceu ninguém preso, fraudando esse auxílio emergencial, principalmente desviando dinheiro desse caixa tem. Então, enquanto não aparecer ninguém preso, então, eu não acredito muito nesses golpes que tem não, né? Eu ouvi falar até em, em programação, em erros do sistema, que pra mim parece que são programações aí, pra, pro governo ganhar tempo, e conseguir pagar todo mundo. Beleza, pessoal? Então, tá aí, ó, até dia 1º de agosto, e a gente vê como é que foi, essa transferência desses 600 reais. Um abração, boa sorte a todo mundo. E aí,